O projeto Desafios para a Cidadania Global, as migrações como pilar para a construção de sociedades mais justas, pacíficas, segurantes e inclusivas, surge no quadro de uma parceria entre a Associação Renovar a Mouraria, promotora do projeto, o Instituto Marquês Valdeflor e a par Respostas Sociais. O projeto aposta na capacitação de jovens universitários no que concerne as temáticas das migrações no âmbito da Agenda para o Desenvolvimento 2030 e consequente participação efetiva dos beneficiários na construção de uma sociedade mais justa, pacífica, tolerante e inclusiva. Importantes temas ligados à cidadania global serão tratados neste curso de uma forma jovem e dinâmica. Tópicos como a globalização e a interdependência, a paz e os conflitos, a interculturalidade, os direitos humanos e as migrações são alguns dos tópicos que vamos abordar. Venha construir connosco um novo conceito para a cidadania global. Inscreva-se e participe. O público-alvo deste curso são jovens universitários entre os 18 e os 25 anos, que têm um especial interesse nas matérias relacionadas com os direitos humanos e que queiram aprofundar conhecimentos sobre a cidadania global no contexto das migrações. O curso tem 30 vagas e as inscrições têm início a 18 de janeiro de 2019. Todas as informações sobre o curso e sobre as inscrições para o mesmo poderão ser encontradas no site oficial do projeto, em www.desafiosparacidadaniaglobal.org. Inscreva-se e não percam o tempo.